... Ali no Vale do Sol, perto de Sertãozinho, é prainha de Sertãozinho. Um parque aquático, o maior, o maior topoágua de Ribeirão Preto e região. Poxa, que bacana. E tudo isso vai acontecer e, claro, eu vou estar presente, com certeza, pra conferir essa atração e que vai ser maravilhosa, não vai? Vai ser maravilhosa, a gente vai contar com o palco, a melhor sonorização de Ribeirão e região, e, claro, a inauguração de Jack Dancer. Você tá convidado. Poxa, obrigado pelo carinho, aproveita a balada aí. Você gosta de conversar, rapaz. Você, olha, por que você não se torna um grande apresentador? Você fala muito bem. Ô, obrigado, mas não mais que você. Ô, que isso, obrigado pelo carinho. Essa aí, pessoal, pra você que tá aí, tá conferindo muitas outras atrações que vai acontecer. Tô chegando aqui perto desse rapaz, esse jovem rapaz. Fala o seu nome. Hedder. Tá curtindo hoje a balada e tá trabalhando também? Também. Tá vendendo um grande churros? Bastante. Fala um pouquinho, fala um pouquinho do merchan do seu churros aí. É gostoso, saboroso, é crocante? Muito bom, viu? Muito crocante, saboroso, crepe também. E a galera tá comprando bastante? Bastante. Tá gostando? Tá, tá voltando direto. É isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, tem muita coisa aqui pra galera. Pessoal passando aqui. Gente bonita. Qual que é o teu nome? Gabriela. Gabriela faz o quê? Enfermagem, outro curso da USP? Direito. Direito na USP? Isso. Tá curtindo a balada? Tô curtindo, tá muito legal. Agora vem cá, as festas da USP sempre são muito maravilhosas. Aham, eu adoro todas as festas. Organização, sempre gente bonita. Aham, tá muito organizado, tá bem sensacionado. O que que tá curtindo? Você já comeu algum docinho, já comeu um pouquinho? Então, eu acho que eu vou comer agora, tô escolhendo o que eu vou fazer. Agora vem cá, vem uma turma de quantas amigas, amigos? Aqui, ó, minhas amigas aqui. Acho que a gente tá em quatro, por aí. Tão lindas, tão paquerando bastante ou só curtindo a balada? Não, acho que tá curtindo a balada, só. Tá certo, então. Obrigada pelo seu carinho. Você é linda. Obrigada, você também. Pessoal super simpático, pessoal fabuloso, pessoal que conversa bem, gente bonita e agradável. Tudo isso você encontra onde? Aqui hoje, no Arraia da Enfermagem 2014. Tem um bloco do programa, mas você que tá em casa, fica ligadinho. Não sai da balutrona não, porque agora a gente tá indo, sabe pra onde? Sampa Bar. Ainda tem Sampa Bar pra vocês. Sertanejo, Balada Open Bar, uma das melhores baladas de Ribeirão Preto. Pra você que tá em casa, olha, é 30 segundos. É um Vapt Vult. Eu vou tomar um break. Aliás, nós vamos dar um break, na verdade, pra gente poder chegar rapidinho no Sampa Bar. Você que tá em casa, não vai nem sentir. Fica ligadinho. Antes disso, eu quero falar com ele. Meu grande amigo Jason. Você tá bem, lindão? Tô bem. Jogando fora. Esse jogador internacional, tá na Alemanha jogando. Fala um pouquinho da sua carreira aí pra gente. Ah, eu tava no Botafogo em 2012, Botafogo de Ribeirão. Fui pra Portugal, voltei e agora tô na Alemanha. Poxa, bacana. Tá de férias aqui, tá curtindo a família? Tô de férias, curtindo a família, até o final do mês. Vai ficar até o final do mês? Até o final do mês. Aí você vai pra lá e fica diretão? Vou ficar um ano lá, direto. Tenho dois anos de contrato. Agora vem cá, aproveitando essas férias de hoje, o que que tá achando da balada? Muito boa hoje, tá bom. Vim com os amigos? Vim com os amigos, gostei, gostei da balada. Tá paquerando ou tá só curtindo? Tô paquerando hoje. Então hoje vai sair aquele beijinho na boca? Hoje eu quero beijar. Será que vai sair uma gatinha daqui pra ir embora pra Alemanha com você? Quero, hoje tô à procura, tô à procura. Ai gente, a mulherada que quer ir embora do Brasil, tá na hora, tá procurando uma gatinha pra ir embora pra Alemanha, hein? Ai que frio! Ó que bom, lá o frio é menos 15 graus. Ainda bem que eu adoro o Ribeirão Preto, porque eu não dou conta não, viu? Alemanha frio demais. Mas pra você, todo o sucesso do mundo, gosto demais de você. Tenho certeza que você vai chegar onde você quer, porque você é merecedor. Obrigado, pode ter certeza, vou estar sempre assistindo o programa. Obrigado pelo carinho. E a gente vai encerrando agora esse bloco. E a gente tá correndo pro Samba Bar, que tá tendo uma balada sertaneja, open bar, bacana. Pra você que tá em casa, não sai da poltrona, que eu volto em 30 segundos. Beijo, até já. Fui. Pensando em construir e reformar, Gaturamo Materiais para a Construção. Há mais de 20 anos, a Gaturamo Materiais para a Construção vem buscando cada vez mais satisfazer clientes e amigos com os melhores produtos do mercado. Não esqueça, do básico ou acabamento, Gaturamo Materiais para a Construção. Avenida Serafim Henrique Matos, 941, Centro de Bonfim Paulista, 3972-0093. Gaturamo Materiais para a Construção. Agora ficou muito mais fácil fazer o seu tratamento dentário. É aqui, na Clínica Dentária Volte a Sorrir. Você conta com profissionais altamente qualificados. Aparelhagem de última geração, 30 novíssimos consultórios e um atendimento personalizado com respeito que você merece. São 3 unidades no coração de Ribeirão e você não precisa agendar. Basta escolher um de nossos endereços, fazer avaliação e começar o tratamento na mesma hora. A Clínica Dentária Volte a Sorrir está capacitada a fazer qualquer tratamento dentário. Isso mesmo, todas as áreas da odontologia você encontra aqui. Implantes dentários, restaurações, tratamento de canal, próteses, clareamento, aparelhos dentários e muito mais. Chegou a hora de você voltar a sorrir. Rua Amador Bueno 490, Rua São Sebastião 614 e Rua Tibirissá 576. Clínica Dentária Volte a Sorrir. Vai, e vai no cavalinho, vai, 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 vai. Essa mulher enlouqueceu, ela quer botar em cima de mim. Oi, não adianta ter camado, dó de rã e fiurino, se não te ver a pegada o cara que tá dirigindo. Oi, não adianta ter camado, dó de rã. Oi, se não te ver a pegada o cara que tá dirigindo. Quando eu chego na balada, eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada, pensando que tava fã. Tem camado, lã de rolo, dó de rã e fiurino, acha que é só chegar que a mulherada vai subindo. Mas não é bem assim que ganha a mulherada. Eu falo pra vocês que o negócio é ter pegada. Eu falo pra galera, acredite quem quiser. Eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Eu falo pra galera, acredite quem quiser. Eu pego a mulherada mesmo andando a pé. Não é bem assim que ganha a mulherada. A alegria, a descontração, a emoção. É sucesso, é Júlio César e Adriano. Samba Bar. É sucesso, é Júlio César e Adriano. É isso aí pessoal, Samba Bar lotado como sempre. Gente bonita e ao meu lado a Elaine curtindo o melhor do Zidaneixo hoje aqui no Samba Bar. Com certeza. Vim aqui pra curtir minha formatura. Trouxe a turma toda e aqui é bom. Vocês vieram numa turma de quantas pessoas? Trinta pessoas. Trinta pessoas. Tá formando em que? Bombeiro civil. Poxa, parabéns pra você, muitas felicidades. Agora vem cá. Terminar de se formar e vir pra uma balada, curtir a noite inteira é bom demais, não é? Open Bar, barata, aqui é bom, sertanejo gostoso. Balada barata. Ah, e não tem briga, não tem nada, que é uma delícia. É super tranquilo. Normal, tranquilo. É isso aí pessoal, a euforia tá lotada, muita gente no Samba Bar. E ao meu lado esses camaradas, fala o seu nome. Meu nome é Fernando. Fernando e? Tiago. Primeira vez o Samba ou vem sempre? Na segunda vez que nós vem aqui e tá gostando. E vocês são de Ribeirão mesmo? Nós, são de Jardinópolis. De Jardel? Vem de Jardel pra curtir a balada em Ribeirão. Com certeza, lá não tem nada. A gente viu vocês que é vazando em Jurucê, viu? Oi? A gente viu vocês que é vazando em Jurucê. Você viu? Bacana, obrigado pelo carinho de vocês. Aproveitem bastante a balada. Obrigado. Vai vir sempre, vai vir sempre? Com certeza, né? Nós vamos beber bastante aqui ainda. Tá certo então. Oi meu amor. Ô Peggy, para pra barça que eu tava aqui, parroce. Eu vou falar pra Márcia. Márcia, Rose, minha amiga tava aqui, ó. Sua prima tá Rose. Ô, felicidades. É isso aí pessoal. É isso aí amiga. É diversão, é descontração. É a galera animada. Tudo isso você encontra aqui no Samba Bar. É isso aí pessoal do Agenda Comercial. E com isso a gente encerra mais um programa do Agenda Comercial. A todos vocês, uma ótima semana. Uma semana maravilhosa, com muita paz, com muita saúde e alegria. Mas olha, não fiquem tristes, porque a semana passa rápido. E sábado, a gente se encontra novamente, eu e você, aqui no canal 22 da NET. Programa Agenda Comercial, às 16 horas. Beijo. Fui. Mais um pouquinho de Júlio César e Adriano. Tchau. E a gente vai tá fazendo uma promoção lá, ele vai dar um tratamento. Ou até, ele vai fazer o que? A gente vai tá fazendo um... Fazer... O que que você pode tá doando lá? Ó, nós vamos doar hoje, porque é uma noite muito alegre, uma noite muito feliz. Hoje nós vamos doar um clareamento dentário. Tá aí, Clínica Volta e a Sorrir, você vai pôr lá, agenda.agendacomercial.com Isso aí. Manda até um telefone, nome, endereço, que você vai tá participando do sorteio. Você dá um dia de beleza pra algum cliente? Vamos. Vamos. Aí a gente vai lá no teu salão, leva a pessoa, filma, mostra teu salão. E além disso, não tá gastando nada. Só vai fazer a beleza da pessoa. Faz a unha, faz o cabelo, arruma, dá uma maquiada nela. Vamos. Combinado. Qual que é o salão? Vamos começar a fazer a merchan, ó lá. Centro de Beleza Magda Masso. E que endereço? É Rua Doutor Isaac Teodoro de Lima, 112. O bairro? Sim. E vamos pegar o sorteio, o que vai sortear aí? O pessoal faz até 12 limpezas de pele. Tem que ser profissional pra fazer ou não? Não, não, esse é simples. Justamente, eu tô te dando... Tem o manual. Tem o manualzinho, faz a aplicação, tá? O pessoal tá levando aqui o manualzinho, junto, e vai poder explicar como é que vai. É exclusivo, né? Que o Charme lançou agora, profissional, né? E o Botox pode ser usado até em grávidas, né? Em crianças, né? Adolescente. Adolescente. Por isso que você vai levar pra sortear lá. E esse produto aqui vai ser a cabeleireira profissional que tem que utilizar. Vai utilizar. Então, acontece o seguinte, eu quero saber, por exemplo, se o cabeleireiro profissional não souber manusear o produto, como que ele entra em contato com o que a gente vai estar sorteando pra poder trabalhar com o produto? É só entrar em contato com a gente, com a nossa distribuidora, com a Águia Distribuidora de Cosméticos, pelo telefone 3235 4739. Você tá vendo aí, ó, a gente vai sortear isso aqui pra um cabeleireiro profissional, não é pro usuário final, porque isso aqui tem que ter uma capacitação própria pra cabeleireiro. Então a gente vai sortear pra um cabeleireiro e mesmo assim, se ele não souber manusear, vai entrar em contato e ele vai estar lá indicando pro profissional, um técnico, pra orientar ele. Eu vou falar com ele aqui, você vai dar dois produtos de cada um pra gente sortear lá? Realmente todo mundo tem acesso a esse remédio, que é muito bom mesmo. E ele deu retorno, o resultado que você tá falando? 100%. Dá retorno 100%, tranquilamente, fazendo a utilização correta do produto, não tem como... Tem, tem a bulazinha, tá tudo certinho. Então não tem jeito de você errar, a gente vai sortear e vai acompanhar. Quem ganhar, eu vou perguntar se a pessoa tem um problema, vou querer acompanhar, vou filmar passo a passo. Acho que de semana em semana ficaria bom pra fazer a filmagem. Aí a gente vai mostrar o resultado final, eliminando o problema. Tchau! 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 Tchau!